Música Música Ela surge pela colina, torre do vestido de amarelo E em todo o seu alimento, ela diz que não se escondeu Com a sensação que deu, não quero nem saber Eu tomei com ela pelo chão Não quero nem saber se eu tomei com ela pelo chão Música 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 Música